Bom dia! Bom dia! Obrigado! Chegando aqui no Hotel Éden, Lisboa Olha que legal! Cozinha! Uma parte de hotel Bonitinho! Que lindo! E o hotel ainda tem um lindo terraço Que uma vista linda aqui O meu castelo E o papel sem linha! Olha o pessoal lá em cima Do gravador de Santa Justa Olha o pessoal lá em cima Do gravador de Santa Justa Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.